Galera, na próxima janela de transferências, o Botafogo pode perder um de seus principais jogadores, e ele que eu estou falando é Adrielson. O zagueiro que chegou esse ano, ou melhor, que chegou no ano passado no Botafogo, pode estar deixando o clube alvinegro na próxima janela. Isso porque, galera, alguns clubes do futebol europeu têm interesse na contratação do jogador, e dessa forma o Botafogo pode liberar, né, entre aspas, para o futebol europeu, e eu vou te contar toda essa história. Bom, de acordo com o portal Torcedores, o Botafogo vem sendo muito pressionado por empresários e intermediários do jogador, pois o clube alvinegro não estaria pagando comissões pela transferência do atleta, e dessa forma eles enxergam que Adrielson teria que deixar o clube alvinegro. No futebol europeu, alguns clubes da França realizaram algumas sondagens para contar com o jogador. Na França, o Nays e o Lille tentaram fazer contato com o Botafogo, porém o Botafogo não estava interessado em deixar o Adrielson jogar pelo futebol francês. Na Itália, a Udinese tem interesse na contratação do jogador. Nos últimos dias, o empresário do atleta, Eduardo Canarsini, esteve na Itália e poderia se tratar, né, de uma possibilidade do Adrielson deixar o Botafogo para jogar no futebol italiano. A Udinese tem um certo interesse na contratação do jogador, e é o clube atualmente no exterior que mais tem interesse em sua contratação. Dessa forma, nos próximos dias a Udinese pode enviar uma proposta ao Botafogo para poder contar com o jogador, e dessa forma o Botafogo pode perder um de seus principais jogadores na próxima janela de transferência. Ainda segundo a reportagem do portal Torcedores, além de clubes da Europa, um clube dos Emirados Árabes Unidos, cujo nome é mantido em sigilo, formalizou uma proposta para contar com o futebol de Adrielson. Porém, o jogador entendeu que não seria muito legal para sua carreira retornar ao Oriente Médio para atuar por lá. Antes de se acertar com o Botafogo em 2022, Adrielson estava atuando com as coisas do Al-Azli dos Emirados Árabes e permaneceu por seis meses basicamente lá. Ele teve 29 partidas, marcou dois gols e lhe deu uma assistência. Após isso, ele foi jogar com as coisas do Botafogo depois de ter tido uma experiência no Oriente Médio. Atualmente, alguns clubes da Europa e do mundo árabe têm interesse no jogador e o Botafogo vai ver qual deve ser a melhor proposta para poder liberar o Adrielson. Existe sim um certo risco do jogador deixar o Botafogo por conta de pressão de empresários e intermediários. Então, o Botafogo nos próximos meses pode estar perdendo de seus principais zagueiros no seu elenco. Beleza, galera? Bom, é pra que eu vou ficando. Curta, se inscreva, compartilha. A gente se vê no próximo vídeo. E até a próxima.